Será que eu tô no sonho ou não? Por que eu tô... ...pararizado? Eu tô parado? Eu não consigo me levantar? Não, 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 não. Sonho maligno? Não, que lindo sonho... Não, não atira pra... Eu tô sendo morto. Tô sendo enforcado. Por quem? Por quem? Por fogo, não. Tomara que isso não seja um... Eu tô grudado nesse negócio. Eu não consigo sair. Então, galera, se vocês gostaram do vídeo, deixe um like na descrição. Quer dizer, desse um like maroto. Atira com uma mentora leitura nele. E bata aí... Se... Se inscrito aí. Se... Se inscreva. E vocês... Eu não sei vocês gostaram desse vídeo. E também vocês sabem que eu gosto de vocês. Porque vocês são engraçados. Então, falou, galera. Tchau, tchau. Tchau.